Dia de ajustar as calças da Lulu, ela diz que prefere a marcação com giz porque as agulhas furam. Lulu sempre simpática na costureira, impossível não rir com essa pequenina. Mas Ju diz que já é cliente há mais de 15 anos. E agora leva também a filha para ajustar suas roupas. Vamos ao vídeo! A Lulu tem sempre que ajustar a cintura das calças. Das minhas calças. É. Sempre, gente. Olha aí, que cinturinha. Legal. Eu acho que pode passar um giz. Um giz? Que eu acho que nunca é demais isso. Porque a agulha dói? A agulha... Não, até que não dói nas calças. Até que não, até que não fula. Mas... E no braço? Fula. Fula, fula aqui. Mas já passou, né, meu amor? Já passou. Agora não tá doendo mais. Que bom. Então vamos passar os giz. Já tá doendo um pouquinho o meu ase, mas não tá doendo tanto não como. Ó, gente, minha companheirinha. Que me acompanhe em tudo, né, gatinha? Gente, tem 15 anos que eu venho aqui na Riso, desde que eu e o Arthur estávamos ainda namorando. O Arthur já vinha aqui. Estavam os ternos dele, né? É. É. Os ternos dele, as camisas. E agora eu vim daqui com a... Lulú. A Lulú, né, Lulú? Sempre dei trabalho pra Riso, mas sempre deu certo, né, Riso? Graças a Deus. Agora a gente traz o pé da Lulú quando precisa, né, gatinha? É, gatinha. Traz o pé da Lulú. Traz o pé da Lulú pra arrumar tudo, né, Lulú? Arrumar tudo. Tchau, tchau, tchau.